Amor não vá Amor não vá A solidão de um marinheiro Se você for, se você for Vai ficar solteiro E você vai, e você vai Chorar o rio inteiro Se você for, se você for Vai ficar solteiro E você vai, e você vai Chorar o rio inteiro A minha rede outra vez Na barata Que eu vou comprar uma flor Na quietana Pra me dar E acabar de uma vez Fez a zanga E acabar de uma vez Fez a zanga Amor não dá Amor não dá Aguante o tabuleiro Onde tá aqui Só vai achar O desespero Amor não dá Amor não dá Aguante o tabuleiro Onde tá aqui Só vai achar O desespero Joguei no mar do avô Meu veleiro A solidão judiou Marinheiro Joguei no mar do avô Meu veleiro A solidão judiou Marinheiro Se você for, se você for Vai ficar solteiro E você vai, e você vai Chorar o rio inteiro Se você for, se você for Vai ficar solteiro E você vai, ora você vai Chorar o rio inteiro A minha rede outra vez Na varanda Que eu vou comprar uma dor Na quebrada Pra me dar E acabar de uma vez Fez a zanga E acabar de uma vez Fez a zanga Joguei no mar